E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Tempo instável. Cestou e choveu, choveu, choveu e vai continuar chovendo. Eita, nós, hein? Outubro mais chuvoso da história. Nunca choveu tanto no estado de São Paulo em algumas regiões, como no litoral, como agora. Tempo instável. Fim de semana bastante prejudicado. Tem alguns períodos de melhoria, mas não firma, não. Porque tem muita umidade. Aí, aquece um pouquinho, vem a água de novo e tem o risco de tempestades ainda em vários lugares, pontualmente. Por isso, é muito cuidado, muita atenção, guarda-chuvas à mão e precaução. Tempo instável. Sexta, sábado e domingo, muita variação. Predominantemente, chuva e também muita umidade, o que dá sensação de friozinho durante as noites e madrugadas. Um abraço a todos. O homem do tempo.